E aí tu compra, tá ligado? Rei dos perfumes. Lá ganha dos perfumes caro. O Jonas vem cá e... Vem com as carras. Fala, maneiro, né? Pô, é diferente isso aqui, mano. Mas eu nunca tinha tido ele não. Moleque, o outro ali parece de árabe, viado. A caixinha dele... Caralho, vários desenhos assim na caixinha assim, tia. Tem pimenta na nota do bagulho, tá ligado? Isso, mano. Bagulho doido. E aquela madeira old, tá ligado? Old. Essa madeira aí. Lá ele. Essa madeira é foda. Lá ele. Lá nele, lá. Lá nele, lá. Nosso óculos azulão que ninguém tem, hoje. Por exemplo, eu tenho uma... Anóder. Pô, muito bala esse óculos, mano. Aí, eu peguei... Aí, Santos. Santos na Alcântinas. Agora. Deu de Santos, tá ligado? Volta com nós. Valeu? Lá. 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 A. Lá. 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 E aí? Beleza? E aí? Ah, o Couch já conheciam, tá? Ah, o Couch já conheciam, tá? Ah, o Couch já conheciam, tá? Ah, o Couch já conheciam! Ah, 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 ah. Me toquei, me é, se tem, olhar sem gostar, em casa, eu gosto, cada hora de me passar, a casa eu quero você, em cima da cama, mesmo que pra devaluar, Aí depois que você acha que você achou um amigo, que eu não venho, fecha sua cara no meio, assim, aí a gente um pouco pegar o rio, aí a gente faz uma recepia. Músculo, não é crente em você, nem morro, não pensei no seu músculo, já consigo curtir.